Eu acho que a primeira dica para a mulher atingir o orgasmo é ela se sentir à vontade, ela fazer aquilo que ela sabe que dá prazer para ela e, meu, brincar com as zonas erógenas do corpo. E uma maneira de conseguir descobrir quais são essas zonas, esses pontos de prazer, é usando os produtos eróticos. Nas preliminares, eu acho que as pessoas deviam ter paciência e a mulher não se afobar e abusar das carícias. Eu acho que as carícias que dão clima, que mexem um pouco com essa coisa de romance, a mulher, ela se estimula muito com isso. O homem já não, às vezes o homem tem o desejo mais visual e a mulher não, ela precisa ser tocada, estimulada, acariciada mesmo. E no depois, também, se a mulher gosta de prolongar a relação, de aproveitar o momento com o parceiro sentimental, não se esquecer do sexo oral. O sexo oral é um estímulo importantíssimo para a mulher. E não tem pressa mesmo, não tem pressa de virar para o lado e dormir, não tem pressa de nada. Ter calma e tranquilidade e curtir o momento. Esse talvez seja o melhor afrodisíaco para o sexo e para chegar ao orgasmo.